Salve, salve meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rei do Pitaca aqui no nosso canal e hoje vamos trazer as dicas dela, da maior competição de clubes do mundo, ela mesmo, a Champions League com dois jogaços aí nessa terça e quarta-feira, lembrando que o mercado do Rei do Pitaca fecha nessa terça-feira às 15h59, com o primeiro jogo aí entre City e Real Madrid e na quarta-feira tem nosso queridíssimo Liverpool por conta do Vila Real, a sensação desse torneio neste momento, lembrando que o Vila Real aí deixou pra trás gigantes então vem com a gente pegar aquelas dicas pra você tá mitando aí no Rei do Pitaca e faturando também se você ainda não baixou o Rei do Pitaca, o link tá na descrição desse vídeo aí, baixa aí e vem com a gente, tamo junto lembrando também galera que a gente tem um grupo de sócios aí, plano de sócios com dicas VIPs e exclusivas pra você tá mitando tanto no Campeonato Brasileiro como no Campeonato Brasileiro lá no Rei do Pitaca Semana passada teve um sócio nosso que ganhou 58 mil reais, então pega essa dica, vem com a gente entra aí, primeiro link da descrição, compra aí, são apenas 69 reais a temporada inteira então vale muito a pena, bora que bora, pega essas dicas, vamos lá! Então só pra vocês não esquecerem, tem Liga do Milhão aí no próximo final de semana um milhão de reais aí só no Brasileirão, lembrando que ainda nessa semana tem Champions League Libertadores, Série B, outros campeonatos aí europeus, tem o Italiano aí, tem vários campeonatos pra você tá apostando com várias premiações diferentes, então vale muito a pena baixar o Rei do Pitaca então vem com a gente! Vamos lá dar uma olhada nesses jogos aí galera, ó! Se tivesse Real Madrid às 16 horas amanhã a gente vai ter as escalações desse time lembrando que dá pra ousar bastante! A dica aqui é ousar galera, usar em vários quesitos, né? Colocar alguns jogadores ali que possam não jogar, o que estiver em dúvida colocar outros jogadores aí diferentes, né? Daquilo que a gente tá acostumado, não ir só pela média básica porque são apenas dois jogos, então isso vai ser o diferencial mudar as formações táticas é o mais importante também lembrando que a gente pode acabar não tendo nenhum SG O SG melhor pra rodada é o do Liverpool sim contra o Villarreal mas esse Villarreal já tirou os gigantes aí, então vocês sabem, né? Tirou aí o Bayern de Munique, tirou outros times gigantes aí da competição e tá aí, não é à toa nas semifinais, né? O outro jogo ali, City e Real Madrid, um jogo mais difícil de SG mas também pode pintar SG pra ambos os lados, né? Então vamos pensar nisso Então é o seguinte, a dica que eu dou Faça no mínimo quatro times aí com os quatro SGs pra você não correr o risco de perder tudo de uma vez, né? Então, como a maioria vai apostar no Liverpool é melhor vocês apostarem em outros SGs ousados aí ou se colocar o SG do Liverpool colocar jogadores um pouco mais ousados ali do meio pra frente, tá bom? Então bora lá pro Rei do Pitaco Então já estamos aqui no nosso Rei do Pitaco tá aí, ó, vários campeonatos como eu falei pra vocês tem Champions League, tem Libertas Semana tem Brasileirão valendo um milhão e tem Série B também, dá pra escalar o Cruzeiro aí, dá pra escalar o Vasco, dá pra escalar vários times então não perde tempo e vem ganhar ganho Ó, vamos lá, a gente já tinha montado um time aqui, né? Então a gente vai montar um time bem ousado pra vocês diferente de tudo aí Primeira coisa, eu já vou ousar aqui no SG então a gente vai colocar o jogo do Manchester City contra o Real Madrid lembrando que a gente vai ter a escalação desse jogo então fica atento porque esse vai ser o diferencial a gente vai com o SG do City aí pensando que o jogo será um pouco mais difícil pro Real Madrid, lembrando que esse Real Madrid não é besta o Real Madrid, né? massacrou alguns times aí na casa dos adversários mas também teve jogos difíceis aí por exemplo, contra o PSG lá, né? então pode ser que esse Manchester City segure esse SG o que a gente vai fazer? a gente vai colocar uma única peça aqui no meio do Manchester City que é o Kevin De Bruyne que é o mito aí daqui pra frente, do meio pra frente a gente vai colocar todos os jogos aqui vai ver quem tá provável e vai fazer simplesmente assim, meu parceiro Dani Parer, uma ótima e Lo Celso vamos apostar bastante aí nesse meio de campo do Real Madrid quem sabe dá certo aí e aqui do meio pra frente a gente vai com Sadio Mané Mohamed Salah e Daruma vamos desse jeito aqui bem ousado, bem legalzinho pensando que lá no jogo do Liverpool não vai ter SG mas vai ter muitos gols então pensando dessa forma aí vamos desse jeito aqui colocamos o SG do Manchester City colocamos o Kevin De Bruyne que é o batedor de pênalti oficial desse time vamos ver que bicho que dá e aí ousando totalmente como eu falei pra vocês a dica é a seguinte, galera aposte nos quatro SG's aí se não puder apostar aposte no melhor mas use do meio pra frente mude as formações táticas vou montar um time aqui com uma formação tática diferente pra vocês, bem legal deixa eu montar meu banco aqui Mahrez, um dos melhores Ivan de Éder Militão também é um bom pra rodada Stupian e aí não sobra pitacos pro nosso goleiro não tem problema nenhum vamos fechar esse time aqui salvar essa escalação já vamos pra outro time aí a gente vai mudar a formação tática pra gente realmente tentar ganhar vamos criar outro aqui e a gente vai no 5-3-2 olha que interessante vamos com qual defesa? vamos com a defesa do Liverpool nesse caso deixa eu colocar aqui até é só Liverpool aqui que fica bem melhor vamos colocar provável vamos aqui desse jeito aqui meu parceiro com o Liverpool já que ele é o melhor a gente vai aumentar um zagueirinho aqui e vamos colocar o melhor por média básica aqui né vamos ver aqui o melhor por média é o Foyt o Foyt é um dos melhores só que como ele vai jogar contra o nosso Liverpool a gente não vai colocar ele poderia até colocar mas o Militão também tem um jogo difícil a gente vai de Laporte vamos colocar o Laporte aqui né vamos usar esses times ingleses e aqui do meio pra frente o que a gente vai fazer? a gente vai com os homens aqui do Real Madrid vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos colocar só desse jogo aqui do Real Madrid a gente tem Frederico Valverde temos ali o Toni Kroos e temos o Modris a gente vai de Toni Kroos vai de Mahrez e vai de Kevin De Bruyne e aqui na frente olha só que ousado vamos de Carim Bezema e Vinícius Júnior pra gente realmente tentar faturar uma grana também pensando que esse jogo também pode sair gol no contrário do contrário aqui no nosso banco a gente coloca Gabriel Jesus que mitou demais aí na roda da Premier League né vocês viram aí então o homem tá brabo o homem tá nervoso tá querendo ir pra Copa então pega essa dica aí pode ser uma boa pra você diferenciar vamos aqui de Carvajal Carvajal e não sobrou pitacos pro nosso goleiro salvamos mais um time aqui boas escalações pra vocês tudo de bom pega essas dicas aí e vem mitar na Champions League tamo junto se gostou do conteúdo deixa o like galera lembrando que a gente tem o nosso plano de sócio aí Grupo VIP com várias dicas extra pra você tá faturando e a galera tá faturando mesmo de verdade né se quiser entrar se quiser dar uma olhada e verificar é só clicar no link do suporte aí também a gente manda as informações pra vocês outra coisa baixa o Rei do Pitaco agora e vem jogar porque o Rei do Pitaco não tá pra brincadeira hein é muita grana envolvida e então vem jogar nas nossas ligas que tá valendo muito a pena tá bom deixa o like tamo junto falou até o próximo vídeo falou falou